Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lú. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui a mais um vlog de produção com vocês, tá gente? Produção não, né gente? É mostrar uma grande encomenda pronta, tá bom? Já faz um tempo já que eu venho trazendo umas peças pra vocês, né? Jogos de cozinha, jogos de banheiro e algumas outras coisinhas, né? Como vocês podem ver. E gente, tá na hora, né? Só falta algumas bases no peludinho, mas eu já vim aqui e tá trazendo pra vocês, tá bom? Porque esses daqui são todos com barbante, né? E aqueles lá são no peludinho. Então gente, ó, eu vou começar aqui, tá? Aqui tem três jogos de cozinha, três jogos de banheiro, tá bom? Os três vestidinhos, três porta-pano de prato, tá? Então meninos, ó, esse porta-pano de prato aqui, ó, eu vendi a vinte reais cada um, tá bom? Eu fiz um no lilás, tá? Esse aqui no rosa balarino, tá bom? Tem vlog aí de produção, tá meninos? E esse aqui no amarelo, tá bom? Olha que lindo, né gente? Vinte reais cada um. Aí esses vestidinhos aqui, gente, eu fiz pra dar de blinde, tá? Desculpa, bati aí na câmera. Fiz pra dar de brinde, tá bom? Olha que coisa linda. Fiz um amarelo pra combinar com o jogo de cozinha amarelo, né? Fiz um no lilás com o verde água, né? Também pra combinar com o jogo de cozinha. E o rosinha, né gente? Que também pra combinar com camurça e rosa médio. Olha que coisa linda, né gente? Então, antes de eu mostrar o tapete, gente, ó, eu fiz um vlog mostrando essas amarradoras de cortina, né? Que eu tinha feito. Aí, gente, ó, a minha cliente também comprou, tá? Ela viu aqui no canal, ela é inscrita aqui no canal. E ela comprou esses... Um parzinho, comprou esses dois azul aqui também, tá? E esses dois aqui, tá bom? É dez reais cada um, tá bom, meninas? Então, aqui vai dar vinte, quarenta, sessenta reais. E agora, gente, ó, o primeiro aqui é esse camurça aqui com o amarelo bebê, tá bom? Com o bico coroa, tá bom, gente? Nossa, esse fez bastante sucesso. Tanto com o jogo de banheiro camurça com rosa e camurça com o amarelo bebê, eu vendi e tive que fazer dois, né? Peço até desculpa pra vocês, né? Então, meninas, esse tamanho aqui de jogo de cozinha é tamanho padrão, tá bom? Os tapetes sempre ficam de sessenta e cinco até sessenta e oito, tá bom, meninas? Depende muito do bico, mas no bico coroa ficou sempre um tamanho padrão. Só o verde água, né, que veio um pouquinho mais fino, deu diferença no tamanho. Aí, gente, ó, olha que lindo. Esse aqui é a base lá do canal Crochê da Gabi e o bico é o bico coroa, tá bom? Eu vou largar na descrição do vídeo o link de todas as minhas videoaulas. O porta-pano de prato tem videoaula aí, tá, gente? Eu coloquei esses dias, tá bom? Tem da flor, tem do porta-pano de prato, lindo, maravilhoso, tá bom? É, então, esse foi. Agora, essa aqui é a tampinha do vaso, ó, a mesma distribuição de cores. Aqui atrás a redinha, tá bom? Olha pra vocês verem que lindo, tá? Maravilhoso, né, meninas? Então, vou colocando aqui, né? E esse aqui, gente, é o tapete da pia, né? Da pia, não. Da porta, né, gente? Ou da pia, igual também. E a passadeira, né, gente? Com a passadeira, elas tão ficando num tamanho padrão, né? Eu começo com 81 correntinhas, né? Volto na quinta, faço o passo a passo normal. E fica sempre com um metro. A verde água ficou com um metro, né? Por causa que vem mais fino. Mas as outras ficam com um metro e cinco, um metro e oito, tá bom? Até um metro e dez, depende do bico, tá? Então, agora é o verde água com lilás. Olha que combinação maravilhosa, né, meninas? Tô apaixonada, né? Minha cliente super acertou, né, gente? E o que é importante, né? A gente sempre usa, né, gente, nesses daqui, né? A gente sempre usa a cor predominante que seria o amarelo, né? Mas aqui foi o camurço. E esse camurço tá maravilhoso da Predileto, né, gente? Vou deixar a lojinha na Shopee e a lojinha no Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, gente. Pra vocês tá adquirindo esses barbantes, tá bom? Eu indico porque é super marciço. Olha aqui, gente, a peça que delícia, gente, né? Super macio, tá bom? Ótima qualidade que eu super indico vocês. Eu vou deixar o link da lojinha aqui na descrição do vídeo, na lojinha na Shopee e também no Mercado Livre, tá bom, meninos? Vocês entram lá pra ver o frestezinho, às vezes sai grátis, né? Esse aqui é a tampinha do vaso, olha que lindo. Fiz no lilás, tá bom? Coloquei perolinha em todos, tá bom? E também, gente, é a base lá do canal Crochê da Gabi, que eu sempre deixo nos vlogs, né? E com o Bico Coroa. Foi essa produção Bico Coroa, né, gente? Hashtag Coroa. Ai, Jesus. Esse aqui é o tapetinho do jogo de cozinha, né, gente? Olha que lindeza, né? Não tem muito segredo pra mostrar pra vocês, né? Porque é lindo mesmo, né, gente? O que é bonito é compartilhado. E, gente, esse Bico Coroa aqui, eu já vendi tanto com ele, é um bico abençoado. Então, agora, vamos ver aqui. Não, esse aqui era o tapetinho do jogo de banheiro, gente. Ai, o que eu tô arrumando? Esse aqui é o tapetinho do jogo de cozinha e a passadeira tá ali. Ai, gente, eu gosto desse tapete porque, ó, joga, fica, né? É uma delícia esse tapete aqui, né? Nossa, o meu esposo que gosta. Então, é. Então, agora a passadeira com verde água e lilás, tá? Olha pra vocês verem que coisa linda, gente. Ai, eu amo essa passadeira. Olha aqui pra vocês verem, gente, que cores lindas do barbante predileto. Olha pra vocês verem. Ele deixa os pontos, gente, como ele é macio, né? Ele assenta bem os pontos, ó. Os pontos ficam sempre bem juntinhos, ó. Fica bem lindo, ó. Olha que barbante maravilhoso, meninas. Tá vendo? Deixa os pontos bem perfeitos, né? Porque é algodão, né? A gente não tem que fazer tanta força pra ficar puxando o algodão. Então, automaticamente, o pontinho fica mais bonito, né? Isso é na minha opinião. E, ó, gente, é agora... Olha que lindo, gente. Que escândalo essa combinação, né? Deixa eu ver. Não muda a cor. Mas olha que lindo, gente. Tá até torto aqui, ué. Eu acho que aí eu coloquei os tapetes tortsos. Mas olha que lindeza, gente, essa combinação, né? Nossa, tô apaixonada. Tô apaixonada. Vou ver se eu faço com o square pra mandar pra minha irmã. Essa aqui, gente, deixa eu ver. É. Esse aqui é o tapete do jogo do banheiro, tá bom? É o tapete, ó. Ele é o camurso com rosa médio do coisa. Esse rosa que tá mais escuro, que tá aparecendo pra vocês. Tá lindo, gente. Olha que maravilhoso, gente. Esse barbante é muito, muito macio, ó. Maravilhoso, tá? Então, agora, agora sim, a tampinha do vaso, tá bom? Olha que coisa linda. Gente, a tampinha do vaso padrão, tá? Ela é 60, eu acho que uma teve que ficou 62 centímetros. Mas ela sempre fica com 60. Eu faço com, depois das carreiras fechadas, eu faço com 6, tá? Ou eu aumento 6 aqui, ou depois das 5 carreiras, tá, meninas? Eu sempre faço antes da carreira fechada, com 11 carreirinhas. Porque o meu ponto é pequeno, então eu tenho que aumentar a tampinha do vaso, que antes não servia. Dependendo da tampa do vaso, tá, gente? Tô dizendo a tampa do vaso padrão, tá? Então, esse é o joguinho de banheiro. Ah, gente, eu não tô falando os preços, né? O jogo de cozinha, eu fiz 100 reais cada um, tá bom, meninas? E os tapetes, os tapetes, os jogos de banheiro, gente. Primeiro eu vendi as tampas, primeiro, gente, foi assim. Ela comprou o jogo de cozinha com dois tapetes. Aí, depois, ela fez a tampa do vaso, que eu fiz cada tampa do vaso por 25 reais, tá bom? É. E olha que lindo o tapetinho, gente, olha que maravilhoso, né? Perfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, meninas? Dessas grandes produções. Depois vocês somam aí, que eu não somei não, tá? Porque eu já recebi tudo, tá bom, meninas? Já recebi tudo. Olha que vocês veem, gente, que assentamento essa passadeira. Maravilhosa. Eu queria pedir desculpa pra vocês, tá? É, tô gravando hoje aqui, hoje é terça-feira aqui pra mim, tá bom? É, por não ter postado o vídeo, tá, meninada bonita? Cês acham? Sentir saudade de vocês, de ver o comentário de vocês, tá bom? Mas, cês me perdoam. A Lu não tinha vídeo pra postar, foi uma semana muito corrida, tá? E eu espero que vocês tenham, que vocês me perdoam, tá bom? Amanhã, amanhã. Hoje eu tô aqui de volta com vocês, tá bom? Toda feliz, toda contente, tá? Eu já sou acostumada só domingo a não postar, porque eu já acostumei, né, gente? Todo dia ver o comentário de vocês, ver que vocês estão gostando, tá bom? Agradeço do fundo do coração, que Deus abençoe grandemente vocês, a cada um que me acompanha, tá bom, gente? Então é isso, tá, gente? Quero dizer também uma palavra pra vocês, né? Não desista, tá bom? Persista, por mais que esteja difícil de vender, não desista, tá bom? Põe na cabeça, começa a profetizar pra si próprio, né? Em nome de Jesus eu vou vender, eu vou postar, eu vou vender, tá bom, gente? Continua na fé aí, que Deus sempre, né, cumpre com as suas promessas, tá bom, meninada bonita? Então é isso, tá, gente? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. E vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sino em todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom, meninada bonita? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.